Você viu aqui no Balanço Geral, amanhã, o caso do carro forte que foi atacado por um grupo de sete criminosos na rodovia dos imigrantes. Então, os bandidos fuzilaram esse pneu, que é o ponto mais fraco do veículo. Uma das maiores preocupações de quem tem um carro blindado é justamente o poder de proteção que esses veículos oferecem. Mas, será que os pneus também podem ser blindados? Tem empresa aqui em São Paulo que é focada apenas nesse tipo de serviço? Nós vamos conferir. Um ataque violento. Uma ação planejada com armas de grosso calibre e dinamites. O assalto ao carro forte na rodovia dos imigrantes foi a segunda ação do tipo em um mês em São Paulo. Em novembro, a quantidade de dinamite foi tanta que os assaltantes acabaram destruindo veículo e dinheiro. Para parar um carro forte na rodovia, os criminosos normalmente usam objetos como este aqui, pregos retorcidos e soldados, conhecidos como miguelitos. Além disso, os assaltantes podem atirar nos pneus. Isso acontece porque esse tipo de veículo não costuma ter pneus blindados. Não é obrigado pela legislação. Então, eles não colocam a blindagem nos pneus, só que o caminhão fica à mercê dos bandidos. Sabe, são dez toneladas, nove toneladas de um caminhão desse, sabe, sem nada nas rodas. É um perigo. Essa oficina em São Paulo trabalha com blindagem de pneus. O dispositivo é uma cinta de borracha com 14 centímetros de altura e 7 de espessura. Dentro do material duro, ainda vão duas cintas de metal. A proteção é colocada entre a roda e o pneu. Assim que o pneu está totalmente vazio, sem nenhum tipo de ar, a gente descola o pneu com o procedimento normal de qualquer borracharia. Descolamos o pneu da roda para criar uma certa separação. Quando o pneu já é descolado por inteiro da roda, nós colocamos em cima da nossa máquina. A máquina vai travar a roda para com que a gente consiga levantar o pneu e colocar o cinto para dar um certo aperto e assim garantir a segurança. Esse vídeo gravado em uma pedreira mostra o equipamento instalado em um carro forte. Um atirador com um fuzil dispara contra a roda. Mesmo com o pneu danificado, o veículo continua rodando. Aquele pneu tomou 15 tiros. Tomou tiro de 7,62, são 10 tiros de 7,62 e tomou 5 tiros do AR-15. Quer dizer, fuzil para derrubar avião. Para você ter uma ideia, 15 tiros e ele continua rodando. A cinta de borracha dura absorve o impacto do pneu murcho e permite que o veículo continue andando. Para quem pensa em colocar no próprio carro, o investimento é salgado. Cada roda sai por R$ 2.500. Dá uma autonomia de até 200 quilômetros, podendo você escapar de qualquer tipo de situação de risco. Seja de assalto, saídinha de balada, que atualmente é muito comum, entre outros perigos do dia a dia de São Paulo. Nossa equipe também gravou um teste. Os quatro pneus desse carro foram esvaziados e o veículo rodou por ruas da Zona Oeste. Eu estou aqui dentro do veículo e a gente percebe realmente uma trepidação do carro, indicando, claro, que os pneus estão vazios, mas o carro continua rodando, né, Pedro? Apesar dessa trepidação grande, a tecnologia aguenta? Aguenta. Ele está numa situação extrema. Como se os quatro pneus estivessem sido baleados. Ele não tem nada de ar dentro dele. Então, o que acontece? Você sente um pouco de vibração, mas o carro aguenta. Você consegue rodar tranquilamente com ele. No caso do ataque na rodovia dos imigrantes, a empresa de transporte de valores não informou se o carro forte possuía alguma proteção nos pneus. Os quatro funcionários que estavam no veículo não se feriram na explosão. Já os criminosos conseguiram fugir com os malotes de dinheiro e não foram localizados. A Polícia Civil investiga o caso.